Por volta das 3 horas da tarde, os bombeiros militares de Tubarão foram chamados para atender a uma ocorrência de incêndio no bairro Morro Azul, na BR-101, em Jaguaruna. O fogo foi em vegetação e devido ao forte vento atingiu uma grande área. Os agentes levaram cerca de 3 horas para combater as chamas e foram utilizados 10 mil litros de água. O fogo não chegou a atingir residências e ninguém ficou ferido. Incêndios em matas são mais frequentes nesta época do ano em que a vegetação está mais seca e o fogo se espalha com mais facilidade.